Os responsáveis pela segurança pública em Londrina se reuniram ontem no gabinete do prefeito Marcelo Berinati. Eles discutiram a criação de um plano municipal para prevenção e combate à criminalidade. Numa mesma sala, representantes das polícias militar, civil, federal, rodoviária federal, bombeiros, Ministério Público e Guarda Municipal, juntos para mapear problemas e buscar soluções na área da segurança pública na cidade. Todos fazem parte do gabinete de gestão integrada, que se reúne pela segunda vez. Juntos, eles vão criar o plano municipal de segurança pública. Então, nesse plano, cada força vai dar sua contribuição, dizer o que pode ajudar na segurança de Londrina, o que ela pode fazer para melhorar isso, qual a forma de trabalho conjunto que nós podemos fazer. Segundo o secretário, uma das ideias é criar um sistema integrado de gravação e distribuição de imagens das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal com a Polícia Militar, que tem um projeto de montar uma central. O compartilhamento poderia ser feito com outros órgãos de segurança. Com o passar do tempo, é fazer com que algumas forças de segurança não trabalhem em duplicidade. É criar uma logística de patrulhamento entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, por exemplo, com que elas cubram uma maior área de abrangência e não estejam no mesmo lugar e na mesma hora, sem necessidade. Então, sempre que a gente faz o patrulhamento, a partir de agora, eu vou deixar a Polícia Militar ciente do nosso patrulhamento para que, se tiver lá uma patrulha da Guarda Municipal, a Polícia Militar, naquele ambiente, não precisa estar lá também. Para o delegado da Polícia Civil, o trabalho em conjunto pode agilizar investigações, por exemplo. Nesse primeiro momento, vai ser feito esses ajustes, vai ser elaborado todo um protocolo de intenções e que, à medida que for imposto em prática aqui na cidade, trará benefícios à população.